Mas vou falar agora de uma operação de sucesso, mais uma vez, aqui no Tocantins, a polícia é preparada. Mais uma vez, nós sabemos que a Polícia Rodoviária Federal, ela não está apenas para fiscalizar documento vencido e habilitação, ela está para cumprir a lei, para proteger o cidadão, e a Polícia Rodoviária Federal presta um serviço de excelência aqui no Tocantins. Inclusive, 19 quilos de maconha foram apreendidos, isso estava no interior de um ônibus. É a Polícia Rodoviária Federal em ação, põe na tela. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 19 quilos de substância análoga à maconha. Estava dentro de um ônibus em viagem de São José, em Santa Catarina, a Belém do Pará. A abordagem aconteceu durante a fiscalização de rotina no quilômetro 332 da BR-153, em Guaraí. Na análise do compartimento de bagagens, foram verificadas três malas, nas quais foram localizados 27 blocos e seis tabletes menores, embalados em fitas de cores verde e bege, envolvendo uma substância com aparência e cheiro característico de maconha. A PRF desconfiou, pois apenas essas três malas não possuíam os tickets de identificação. Questionados, os motoristas informaram desconhecer o motivo da falta de identificadores nas bagagens. E analisando a lista de passageiros embarcados no veículo, foi possível identificar uma passageira, provável dona das bagagens, sentada em uma poltrona ao lado de um homem, que era funcionário da empresa auxiliar de viagem e responsável pelas acomodações das bagagens. A mulher confessou ter embarcado as malas em São José, em Santa Catarina, mas negou conhecer o conteúdo das malas e disse ainda que estava em rota para a cidade de Belém. Ainda alegou que teria embarcado as bagagens a pedido do auxiliar de viagem. Já o auxiliar informou desconhecer o conteúdo das bagagens e falou que havia retirado a identificação a pedido da passageira. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Guaraí para responderem por tráfico de drogas.